Assim que a temporada de cruzeiros lá na Europa chega ao fim, os navios começam a se preparar para vir para o Brasil. E você cruzeirista pode vir junto com ele. Essas saídas são chamadas de travessias. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre uma das travessias, que é do navio MSC Civil da Europa para o Brasil. Olá cruzeiristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Rude da L Prime Viagens e se você gosta de conteúdo do mundo dos cruzeiros e não quer passar perrengue na sua próxima viagem, então já se inscreve aqui no nosso canal, não esquece também de ativar o sininho para o YouTube sempre te avisar assim que tiver vídeo novo por aqui e ajuda também a gente deixando seu like nesse vídeo. E não esquece também de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, no arroba L Prime Viagens, onde a gente sempre está postando várias informações e dicas de cruzeiros e, o melhor, promoções também. Então bora falar da travessia. Esse vídeo é um dos mais pedidos aqui do nosso canal. Por vocês cruzeiristas, vivem me cobrando. Na verdade vocês vivem falando, Rude, você fala da temporada toda, você fala dos cruzeiros temáticos. Cadê as travessias? Bom, vamos mudar isso já. Então eu prometo para vocês que nessa temporada a gente vai fazer um vídeo dedicado para cada travessia. A gente só explica cada uma dela. E eu resolvi começar pela travessia do navio MSC Civil, porque além do roteiro dessa travessia está sensacional, o preço dela também está ótimo. Porque assim, essa travessia, ela já faz parte da nova temporada 2023-2024. E a MSC Cruzeiros lançou essa travessia já com a promoção tarifa super bingo. Ou seja, está valendo muito a pena. E não é pop de vendedor não, e eu vou mostrar para vocês. O MSC Civil vai iniciar a travessia do porto de Barcelona no dia 16 de novembro de 2023 até o Rio de Janeiro. E terá duração de 19 noites, com sua chegada no porto do Rio no dia 5 de dezembro. Para quem embarcar em Barcelona, é possível também desembarcar no porto de Salvador no dia 2 de dezembro, completando 16 noites de cruzeiro. Além do embarque em Barcelona, terá também embarques em Marcélia no dia 17 de novembro, ou Gênova no dia 18 de novembro. E para quem optar por essas duas opções, o desembarque será no porto do Rio de Janeiro, também no dia 5 de dezembro. E vamos ver com detalhe todo o roteiro dessa travessia. O navio sai de Barcelona, na Espanha, passando por Marcélia, na França, Gênova, na Itália, Palma de Mallorca, na Espanha, Cartagena, na Espanha, Málaga, também na Espanha, Casablanca, no Marrocos, a Recife de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, ficando mais seis dias em navegação, e passando por Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro. E lembra que eu falei que essa travessia está com preço muito bom? Pois é, a MSC lançou essa travessia com a promoção Super Bingo. Para quem optar por embarcar em Barcelona e desembarcar em Salvador, o roteiro com 16 noites, a cabine dupla está a partir de R$ 4.341,00 por pessoa. Ou seja, em até 12 vezes sem juros, de R$ 361,75,00 por pessoa. Para quem optar pela travessia Barcelona-Rio de Janeiro com 19 noites, a cabine dupla na promoção Super Bingo está a partir de R$ 5.317,00 por pessoa, em até 12 vezes sem juros, de R$ 443,08,00. Viu só como não é papo de vendedor? Está muito barato. E lembrando que todos os preços que eu passei nesse vídeo, eles foram cotados no dia 17 de março de 2023. Ou seja, os preços, eles sempre são sujeitos à alteração e disponibilidade sem prévio aviso. E cruzeirista, se você já quer programar a sua próxima viagem de cruzeiro, então não esquece, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu já vou deixar um link onde você já pode ir lá e solicitar a sua cotação, ou se você preferir, eu vou deixar aqui também todos os nossos contatos de telefone e WhatsApp para você já entrar em contato com a gente. E para quem for fazer essa travessia, se além do período do cruzeiro você conseguir esticar um pouquinho mais a sua viagem, eu aconselho muito chegar com alguns dias de antecedência, até mesmo para conhecer a cidade de Barcelona, que é uma cidade maravilhosa. Lá tem muita coisa legal para fazer, então fica a dica. E uma informação muito importante, para embarcar na travessia é obrigatório ter o passaporte válido com no mínimo seis meses até a data do término da viagem. E eu aproveito Cruzeiristas para convidar vocês a vir participar do nosso grupo lá no Facebook, a Central do Cruzeirista. Nós criamos esse grupo para que vocês possam tirar dúvidas, dividir as suas experiências de viagens com a gente, postar suas fotos das viagens, e você, além disso, também vai poder acompanhar as promoções que rolam durante o ano, que a gente sempre vai estar postando por lá. E além disso, vocês também vão interagir não só conosco, mas com Cruzeiristas de todo o Brasil. Então aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu já vou deixar um link onde você já vai poder ir lá e fazer a inscrição para participar do nosso grupo junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de ajudar a gente deixando um like nesse vídeo. E se surgiu qualquer outra dúvida sobre a travessia do MSC Civil, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde você. Não esquece também, claro, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo!